Então já vou aproveitar pra mostrar o look pra vocês Pesadinho Estudar faz muita diferença no plantão Puts, faz uma baita diferença no dia a dia Bom dia, gente Então hoje vamos começar o vlog numa terça-feira Eu já tô pronta Hoje eu acordei mais cedo, mas eu acabei não filmando Era o momento que eu queria realmente me conectar comigo Ver se eu vou adquirir isso na minha rotina matinal Eu acordei por volta das 5 horas hoje Ao invés das 5 e meia, que era o horário que eu vinha acordando Pra fazer yoga Yoga é uma coisa que me traz muito, muito, muito bem-estar Muito mesmo E é uma coisa que eu sinto muita falta na minha rotina E no estágio que eu tô agora E na situação que eu tô agora Eu não tô conseguindo ir nas aulas de yoga que tem na minha academia Que eu gosto muito Então eu tô sentindo muita falta E eu sempre fiz yoga online, né? Pelo YouTube E sempre amei muito Desde lá de Joinville Então eu decidi Eu fiz yoga domingo Aí ontem eu e o Rafa, a gente conversando Ele falou Amor, acorda, sei lá, 20 minutos Meia hora antes E vai fazer tua yoga de manhã Que vai te sentir muito melhor E gente, sério Foi Foi perfeito, assim Vou botar uma foto pra vocês Foi muito bom mesmo E aí agora Eu já me arrumei Ontem já tinha deixado o lookinho separado Já tinha deixado a mala pronta Então eu não precisei fazer nada disso Agora eu só arrumei minha cama Me arrumei e arrumei a cama Então a cama já tá pronta Lá pra dentro já tá tudo organizado Então agora é hora de descer pro café da manhã Tomar café Quer dizer, antes vou mostrar o lookinho, né? E aí ir pro hospital Sigo na UTI pediátrica Hoje vai ser um dia mais tranquilo Fora do hospital, se Deus quiser E vocês vão olhar comigo Vai ter treino Sempre tem treino E amanhã tem plantão Então eu quero fazer muitas coisas E hoje eu quero aproveitar o tempo livre também Pra estudar um pouco mais Ontem já consegui fazer isso Então eu fiquei muito feliz E eu quero seguir fazendo isso Durante essa semana Nas próximas semanas Vamos ver como vai ser Porque a UTI é bem cansativa Deixa eu desligar o ar aqui Que é uma das minhas atividades matinais Ô meu Deus Que trabalheira Estamos prontos para seguir Quando eu venho lá gravar o lookinho Eu ligo essa luz virada pra parede Que daí ela dá uma iluminada no ambiente como um todo E uso esse espelho Nesta ante-sala aqui Que é do meu quarto Ó Que é bem bonitinha E aqui também foi onde eu fiz o yoga Já tá o meu tapetinho ali Então sentei aqui Coloquei meu iPad no chão E aproveitei o espaço E a calmaria matinal Então já vou aproveitar Pra mostrar o look pra vocês Resolvi usar uma saia hoje Ontem eu olhei assim Pro meu armário e falei Ai não quero usar calça de novo não Vou usar uma coisa diferente Aí vi essa saia Que eu amo de tricôzinho Aproveitar que a gente tá entrando no outono Então tá chegando o momento dela Com tênis E uma camisinha Uma camisa branca Tipo não tem uma Ela é uma Tipo uma camiseta mesmo Mas ela tem esses detalhes em tricô Que dão um charmezinho E aí ficou super fofinho A minha luz Já apaguei a luz Da softbox Aí eu apago a luz aqui também Ó Vão ficar na escuridão Desço as escadas E vou encontrar Com meu marido Para tomar café da manhã Bom dia Rafael Bom dia E o café da manhã Que a Nutri me passou Crepioca E frutinhas E depois tem que tomar Todos os meus suprimentos Gente Olha só que coisa de louco Desde o início da residência A gente fazia o mesmo caminho Mas aí Nos últimos tempos A gente resolveu testar Um caminho que é mais longe Só que a gente chega antes Porque sem trânsito Da minha casa Até no hospital São mais ou menos Oito minutos Então oito a dez minutos Então é muito rápido Só que no trânsito Esse horário Seis e quarenta Demora às vezes meia hora Por esse caminho Que a gente estava fazendo Aí agora a gente consegue Demorar tipo Vinte e cinco minutos Mas aí tipo assim né Pelo menos eu chego Um pouquinho antes Que na UTI É muito melhor Tem que chegar Uns cinco minutos antes Para você chegar A tempo da passagem de plantão Que a passagem de plantão É onde você vai conhecer Todos os pacientes Você vai saber Tudo que aconteceu com eles Realmente Tipo assim É um plantonista Passando para o outro Tudo sobre um paciente Tudo que aconteceu com ele Então é muito bom assim E daí você fica Sempre atualizado Sobre todos os pacientes Quando eu estou num setor Principalmente setores Que tem menos número De pacientes Tipo a UTI Que são dez Eu gosto de saber Praticamente tudo Sobre todos os pacientes Tipo tudo que está acontecendo Tudo que tem de intercorrência Mais ou menos A história do paciente Porque além de eu aprender Mais com isso né Fica muito mais fácil Se por exemplo Eu der outro Para o meu paciente Eu pegar outro E assim por diante Então É isso Só porque eu falei Que a gente demorava 25 minutos Hoje a gente vai demorar Sei lá 17 Estou quase chegando já É praticamente É só atravessar essa ponte Como eu mostrei pra vocês Essa ponte aqui Estão pintando de amarelo E cheguei Entendeu Foi muito rápido hoje São 6h47 A gente saiu tipo 6h33 6h32 de casa Foi bem rápido mesmo 8h33 de casa 1h33 de casa 1h33 de casa Se inscreva no canal. 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 Mas faz alguns dias, né? Algumas semanas que eu venho mudando essa ideia na minha cabeça. Principalmente pensando o tanto que isso vai facilitar a minha vida. Porque se a Júlia de agora não está tão cansada e pode fazer algo pela Júlia do futuro, quanto será que a vida da Júlia do futuro vai ser melhor, mais fácil e vai fazer com que a Júlia do futuro cumpra melhor as suas tarefas na rotina. Então, as coisas não são mais um problema da Júlia do futuro, são problemas que a Júlia de agora tem que resolver de forma pensando que talvez amanhã não esteja tão bem quanto eu estou hoje. Eu não esteja tão descansada quanto eu estou hoje. A maior probabilidade é que amanhã eu esteja mais cansada, que o dia possa vir a ser mais difícil e que as coisas não saiam exatamente como eu planejei. Por exemplo, hoje eu planejava chegar muito mais cedo aqui em cima para fazer essa mala, né? Eu já tinha no meu plano pensado que essa mala precisaria acontecer, mas eu achei que ela ia acontecer antes. Então, eu fazer essa mala hoje vai facilitar a minha vida na quinta-feira, que eu voltar de pós-plantão e que eu vou ter treino, dois treinos, que eu vou fazer minha unha, que eu não vou ter tempo para descansar e eu ficar cinco minutos a mais na cama ou não ter que me preocupar com isso de manhã. Será que não vai fazer toda a diferença no meu dia? Então, eu comecei a pensar sobre isso, refletir melhor sobre isso e muita coisa melhorou depois que eu comecei a pensar dessa forma. Porque essas pequenas atitudes, né, fazem com que a minha rotina seja muito mais tranquila. Então, eu já deixar as coisas mais ou menos no lugar, organizadas, eu não deixar as coisas para arrumar em cima da hora. Tudo isso facilita muito, muito, muito a rotina, no geral. Então, agora aqui que eu estou arrumando essa mala, eu já vou tentar deixar as coisas mais ou menos organizadas. Não vou deixar um caos, como eu fazia antes. Que por onde eu passava, por onde eu passo, o mês ainda acontece, né? É algo que não é natural para mim, é algo que eu tenho que me esforçar para fazer. Por onde eu passo, eu sou um furacão e deixo uma bagunça gigantesca. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser a pessoa que por onde passa, deixa as coisas organizadas, prepara a sua vida, tenha uma vida mais tranquila, mais calma, né? Então, até agora eu estou escolhendo a minha roupa de amanhã, né? Eu estou passando por outro impasse aqui, mental, que eu quero usar camisa, porque está meio friozinho. Então, eu quero aproveitar esse rolê do friozinho. Eu vou escolher minha roupa e quando eu for fazer o skincare, a gente conversa um pouquinho mais. Sentei aqui fazer meu skincare, dar uma ajeitada no cabelo, porque eu estava o cabelo preso do banho ainda. O caos, olha o caos, tem que ficar super marcado, meu cabelo marca muito. Bom, era isso que eu tinha para falar em relação a julha de hoje, julha de amanhã, julha do presente, julha do passado, enfim. Agora eu vou fazer meu skincare e eu vou dar uma estudada, que é outra coisa que eu tenho feito bastante nos últimos tempos. Eu estou bem orgulhosa de mim, porque foi uma coisa que durante os últimos anos da residência eu não fiz da forma como eu gostaria que fosse. Então, eu estar conseguindo manter um mínimo de constância nesse hábito tem me deixado muito feliz e muito satisfeita. E tem feito muita diferença no meu dia a dia de hospital e de atendimentos também, quando eu estou trabalhando. Sim, gente, porque eu dou plantão de pede já, então estudar faz muita diferença no plantão. Bom, agora eu sinto de xuxinha e vou passar meu skincare. E adquirir esse hábito, né, de... Cara, assim, ó, se eu estou muito cansada, só não faço isso nos dias que eu estou de plantão. Se eu estou de plantão, que eu chego meia-noite, aí eu não faço. Mas se eu estou cansada, tipo, muito cansada, eu cheguei tarde em casa, por qualquer que seja o motivo, e eu estou deitando, tipo, 10h05 e a minha meta é dormir no máximo até 10h30. Eu, assim, que eu revise um fluxograma, que eu abro um guia prático e revise um fluxograma. Já ajuda muito na consolidação do conhecimento, porque muita coisa em medicina, o seu pensamento é construído com base em fluxogramas e protocolos, né. Então, revisar isso já, putz, faz uma baita diferença no dia a dia. Ontem, por exemplo, eu estudei, eu tive um pouco mais de tempo para estudar no meio da tarde, no final da tarde. E à noite, eu só dei uma revisadinha, mas, assim, aquela revisadinha que foi muito esclarecedora, assim, que relembrou a mente sobre uma coisa muito comum no estágio que eu estou, que eu tenho, assim, que é distúrbios hidroeletrolíticos. Então, nossa, como fez diferença hoje para mim no estágio, sabe? Então, eu tinha o planejamento de chegar mais cedo, são 8h57 já aqui em cima. Mas, nossa, gente, eu estou acordando 5 horas, né, para fazer yoga. Amanhã eu pretendo fazer a mesma coisa. Mas, se você parar para pensar, 7 horas de sono, se eu estudar agora das 9 até as 9h40, 9h45, que seja, estudar 45 minutos, que já é um tempinho que você consegue aprofundar um certo conhecimento, dependendo do seu método de estudo, ou o que você está estudando, ou o seu grau de conhecimento sobre determinado tema. Você consegue dar uma aprofundadinha no conhecimento, já é um tempinho bom de estudo se você fizer isso todos os dias, pensando que você está na residência, que você não vai fazer nenhuma prova, enfim, que você só está estudando para a vida mesmo. Você já consegue estudar e, ainda assim, eu vou dormir cedo e vou ter um bom tempo de sono. E, pensando que eu vou ter cumprido todas as tarefas do meu dia, isso vai reduzir muito a minha ansiedade e minha frustração, né? Tipo, se eu me sentir frustrada com alguma coisa hoje, isso vai reduzir isso e vai fazer com que eu durma muito melhor. Então, eu treinei, que faz com que eu durma melhor. Eu me alimentei direitinho, que vai fazer com que eu durma melhor. Eu estudei, cumpri todas as tarefas, todas as metas que eu tinha estabelecido para o dia de hoje. Tudo isso vai fazer com que eu durma melhor. Dormir melhor vai me ajudar a consolidar o conhecimento e ter um dia muito melhor amanhã. Então, assim, esse negócio de rotina e disciplina, a gente só ganha. Não tem, você não perde, só ganha. Então, bora estudar, porque senão eu vou ficar aqui falando. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintal Bom, pessoal, são 10h20 agora então, já tá tudo pronto. Já tomei meus suplementos da noite, já fiz meu skincare, já estudei, já fiz tudo, tá tudo pronto. Agora é realmente só apagar a luz e dormir. É isso, espero que tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E também me deixar um comentário aqui embaixo, me contar o que vocês estão achando dessa nova fase do canal. Que eu tô tentando manter, mas ok. Um beijo e até o próximo.